E a arte é livre, até pra quem vive trancado E procurando a liberdade, percebi que haviam me comprado Que droga, me pagaram com status, era só uns traços Tinha um fanzinho comparando o app, que as grana fama Rap, e um monte de mulher na minha cama, e até confesso Vi celebridade me pedindo ingresso, era isso mesmo que eu esperava do sucesso Minha presença na indústria foi essencial Pra provar que praticando a ilusão vai ser real Não me importa mais ter os reais, e ter que trabalhar pra esses animais Vai, minha presença na indústria foi essencial Pra provar que praticando a ilusão vai ser real Não me importa mais ter os reais, e ter que trabalhar pra esses animais Vai, artifícios artificiais, modos e maneiras que adestram animais São práticas rotineiras, e a rotina impõe um pensamento Que te desprende do momento, pra vigilância dos demais E quanto mais a sua mente abstrai Não resta nada mais, não tem como voltar atrás Pode querer mas não vai, suas vontades são pecados E você encarcerado sendo feito de otário Meu ideal é o contrário, eles pra mim não são páreo O meu rolê é anarquizado Quando o money for conquistado Eu vou fumar vendo tudo ser queimado Mas não vou ficar parado sendo torturado Vendo a fortuna do meu lado Segurando um machado, eu vou tacar pra todo lado Não é maldade, é a vingança aliado Vai! Pau no cu desses políticos Porque agora eu liguei e eu foda-se No modo apocalíptico O meu ódio tá sinistro, algo nunca antes visto Só mais uma fagulha pra eu explodir com tudo isso Só mais um momento Pra fazer dessas ruínas Os nossos monumentos Explodir com o parlamento Com esses postos tudo dentro Sem arrependimento Meu ideal é o contrário, eles pra mim não são páreo O meu rolê é anarquizado Quando o money for conquistado Eu vou fumar vendo tudo ser queimado Mas não vou ficar parado sendo torturado Vendo a fortuna do meu lado Segurando um machado, eu vou tacar pra todo lado Não é maldade, é a vingança aliado Vai! E aí E aí E aí E aí E aí